Esse é o Monster Jam, where the sky is the limit, o céu é o limite, veja Max D, Grave Digger, El Toro Loco e muito mais. Aqui ninguém tá de brincadeira, Monster Jam, vindo ao Brasil pela primeira vez, enchendo estádios por todo o mundo. Come on, venham assistir esses Crazy Pilots, pilotos insanos que realizam manobras fantásticas. Única apresentação no dia 16 de dezembro, sabadão, na Arena Corinthians. Com 4 milhões de fãs levados à loucura anualmente, o maior evento de entretenimento das famílias americanas, pela primeira vez no Brasil, Monster Jam. Você nunca viu nada parecido, it's insane. Veja Grave Digger, Scooby-Doo, El Toro Loco, Max D e muito mais. Única apresentação no dia 16 de dezembro, sabadão, na Arena Corinthians. Come on, kids!